35 anos passados, a Fundação Antidroga Aruba abordou o propósito para prevenir o uso e abuso de drogas e alcohólicas na nossa isla. Em conexão com os 35 anos de existência, fala de apresentar na comunidade de Aruba uma série de documentários baseados na vida real de pessoas com a reabilitação, através do processo de reabilitação, ou seja, um adicto ambulante. O propósito é documentário para a comunidade na altura de origem, factores, entre outros, problemas sociais, desbalanças da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, malha amistade, que, quando uma pessoa tomou a decisão, faça uso de uma substância legal ou inlegal. Em documentário, a comunidade de Aruba vai apresentar diferentes histórias com a autorização de cada pessoa que está disposta para contar na realidade. Cada história é diferente, remarcável está com a origem e factores de maioria das histórias similares. A adicção não conhece a discriminação, e não conhece a raça, nem a color, nem a sexo, nem a religião. A adicção pode bater na porta de qualquer ser humano. Na série de documentários, eu vou presenciar as pessoas que conseguem superar a adicção e alguém que ainda tenha lutado. Há governos de muitas pessoas que Bishop Motivati pela globalização 3. Buenos dias, o meu nome é Maxi. Eu nasci na Guatemala, Porto Várez, Guatemala. Eu vivo na Corsol. Como assim? Uma mãe e meu tato? Minha mãe está morta, minha mãe é de... Minha mãe é de Humberto, e eu tenho minha mãe que passou para mim, minha mãe que me ensinou na escola e que aconteceu com minha mãe em Guatemala. Eu tive um colega pequena, eu estava lá, 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 eu estava lá no Corçó, na Smit International, Eu sou para 5 mil anos. Eu sou para a temporada de Central Class. E agora é para o Corsoe? Quanto ano é para o Corsoe? Quanto ano é para o Corsoe? Eu sou para a casa, para o Bracaponte, para o Bracaponte, para o Rio de Janeiro. Minha mãe se convidou na temporada de bursa, Eu vim de melda-off, de melda-off, mas eu vim de 40 anos, eu vim com a Maria Ribeira Peters, que é o homem de hoop e moito. Eu me conheço também quando eu estava de internação comigo, a mãe, mas eu tinha que esconder para ir à casa, porque eu não rei. O homem de hoop e costa mais. Quando eu estava em casa, eu estava em casa, mas eu tinha que esconder. Eu fui em casa, e eu fui em casa. É uma cama a mesma que me buscamos. E quantos anos eu tenho? Um ano, um ano, uma estrela, uma ventana, um bumbum, logo a porta, dormi, eu ia em banho, um weekend, e coisa assim. E quando você está em alta pago? É normal. Eu recorri para rua, um grupito, No ano 85, eu fui para um grupo, com tempo não era. No ano 85, o grupo era muito ruim. Não era ruim. Eu adoro uma corrida. Na temporada de Scaramux, eu fui para uma corrida de um gang. Eu tinha um brother ali, quando eu estava atrás da porta, você vai tomar serpa e, por nada, se eu ia... Eu adoro uma corrida mais cerca de um dia de... Eu fui para um grupo de Gaia, para um dia e dia, e nunca mais tinha um enriquecimento. e não é por parte? Sim, e nós me ajudamos a radiar para as pessoas as p******, as f******, as pessoas para agir em muito trabalho. Você vai na escola? Você vai na escola? Sim, eu nasci na escola, e saiu de... Para saber? Eu estive na cidade Eu fui na escola, Eu estava na escola, 20 anos na Corçou. Não me cabem, mas ia até o terceiro. Mas eu era mais espécie, mas eu fui na Corçou. Eu estava na Corçou, mas eu tinha que ir à Corçou, a Juliana, eu estava lá por uma vez, mas eu estava lá. Mas eu estava levando a minha escola, e eu estava em Aruba. A Aruba, o meu senhor. Para nós, eu estava no dia, mas eu tinha que ir em Corçou. Então, ele era o diretor, porque ele era o governo. E ele era o senhor, ele era o senhor, mas ele era o senhor, mas ele era o John F. Kennedy. E ele era o senhor, ele era um ano ou dois anos. Mas, ele era o senhor, ele era um homem. O que é o que é o que é o que é o que é? e ficavam com sacado de alcohólico e não se saíram, mas ovejou a meu caracuá, eu recebeu a minha casa, quando eu saíram de infecção, e eu vi uma casa ST. Eu vou ser em casa, eu voular para a minha casa. Eu voular para a minha casa, e eu vou zarar para a minha casa St. E eu vou, e vou para a casa. Então, depois de casa, eu contei a conta, de mim, a gente não tem a conta. E na hora do dia, no dia, eu escondei um tapa, bebê, na mesa do meu bebê. E no marihuana, eu tomo uma cigarra, então, eu estava com a garraina, saquei a cigarra, certo, me encontrei. Quem está queima a coisa ali atrás, então? Eu estava falando que eu não sabia que era o que eu tinha, mas não sabia que eu queria se que eu tinha para ficar com a garraina. Quanto tempo era? 1,2 anos. 1,2 anos. Aí você tinha para ficar com a garraina? É muito tempo a gente saber, então, eu tinha um pouco de barrio para a garraina. Então, eu tinha uma garraina na garraina de gel. Eu estava com uma garra de gel, porque eu estava com a garraina de gel, mas a garraina de gel. Então, eu estava com a garraina de gel. Minha cocaína, por exemplo, é marihuana. Tempo ele, marihuana, não é um tipo de zeta, não é um tipo de zeta. O que é que eu comecei? Eu comecei. Eu me prometi muito a hombra. Eu me acorçou com uma rainha. Eu não disse que era uma rainha, mas ela era uma rainha. Então, era um pouco fugitivo. Então, meu tio, ele me disse em casa, em casa, em casa. Ele me disse assim, eu não aguaco meu ovo aqui, não porto a corda. Eu não duro e eu dame, sal e fui de camber. Eu falo a cerâmica, slice, bula, moraia, para mim, vai secar muito a mama. Então, assim ele me pôr a bula, vai secar a chile. Então, ele era um dos que estava fugitivo. Então, o dia que eu não engarei ele, que mandei o fugitivo. Tempo fugitivo, um luna. Então, eu vou estar bebendo trinco, né? E ralando droga com ele para sobre a cor. Então, nós dois estamos juntos, consigo correr para a polícia. Eu passo para que o polícia busquei ele. E a minha passo para que o polícia busquei ele. E a minha passo para que o polícia busquei ele, de internado, não sabe? Eu me disse, parceiro. Ele me disse, era bem, Santa Rosa, se que eu meti eu na cor. Eu acho que eu senti o óleo. Mas você dá para a minha terra para dar cocaína? Aham, tem para a minha terra para dar cocaína. Como assim? Como assim? Bom, mas que era... O que era para mim reto de tal, de tal, de tal, de tal? É para o meu beijo? Não, é para o meu cocaína? Como assim? Ah, eu juro a minha terra e não. Que eu sou a minha terra. Com como assim? Eu não me consigo. Eu não me consigo. Porque eu não me consigo, não me espantar nunca. Porque eu de mesmo, eu estava a espantar, sim. Qualquer polícia e mentira. Ele era um pé. Ele estava a ficar com essa eia. Então, eu vi o pé, se eu senti a ficar com essa eia. Quando a gente acaba, não chega, quase para cá. Até a slice. Quando não se pode escapar, assim, está bastante... Que me diz, está bastante de sangue, que me diz, não se queda de hotel, que me diz... Está bastante bom tempo. É tempo. Cáia. Pelo menos vai escolher, cinco anos. Na Puerto Rico. Na nace na Puerto Rico, mané a gente que três anos, por isso, meu pai disse, agora com a mãe, Eu não tenho medo de recuperar. Eu tenho um problema aqui. Eu tenho medo de ajudar a me escapar de um problema. Você estava até hoje em dia? Você estava no primeiro dia? Não. Eu estava muito tempo e estava sempre com stress. Eu me lembro de casa e me lembro de casa e me lembro. Eu me lembro de casa. Mas a minha casa tem muita queda e não tem nada de molestia. Eu não posso fazer nada. Não pode pedir dinheiro. Você está acima do lado ou não pode pedir dinheiro? O que é que você não está assim? Esse bairro é um jovem. Na Haru? Uh-huh. Na Haru. Eu sei que foi um outro tramitando ali. Eu estou dando uma medalha. Eu estou contando um jovem. Sim, eu estou aqui para conseguir o auxílio. Eu não estou aqui para conseguir o auxílio. Só de ver se eu não vou me molestear, né, bro? Não vou me desear, assim, de... Só para o meu homem, de tatá, eu não me susco. Estava até uma maneira escolha, não é? É a palavra mais quente. Um homem, vai atrás de dieta. Eu vou ter um homem adicto. Não tem homem, sabe? Eu vou porra. É como se pode ser, não vai compreende. Eu queria que um amigo dele era minha promessa Eu não quero interna-te ir à internet. A culpa é de uma mulher. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que tem que se torna-lhe. Ela é muito triste. Ela é muito feliz, a gente faz mais. e eles começaram a contar com a tristeza de uma jovem. Eles não sabem o que eles estão falando para dizer que eles não estão aqui. Quando uma mulher que está com droga, eles começaram a contar com a dor. Eles não estão esperando. Isso não é fácil. Eles estão com a maldade. Eles estão com dor. Eles não estão com a cabeça. Eles estão com a maldade. É amor, é diferente coisa que a gente fala assim de batir, de scop, de scopir, de puxar. A gente pensa em trobo, a gente é direta. Quando a gente chega a ser uma lei, a gente é direta. O que acontece com a gente? A gente se senta guardado, a gente chega e a gente fala, não, não, amanhã, amanhã é seguro. E aqui a gente vai ficar com gente. Se a gente sabe que a gente dança, toma umas horas. Não tarda, não guarda. Para que a gente sabe? Nós, comenta traquei na aqui, não, não, não. A gente vai ficar com gente aqui, não. A gente vai ajudar, agora que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar, não. A gente vai ajudar a me ajudar. Mas, não é uma mãe, não é uma mãe que tem uma mãe de lá para a gente. E essa é a coisa que a gente volta e diz a gente, não. Gente de mulher está crescendo aqui na Aruba. Gente de mulher com a direita? Claro. Carga o buffet. A gente tem esperança e a gente vai para a direita. que não precisa estar com a direita. A gente tem que aprender a gente. E essa coisa da idade de 13 anos. A gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com a gente. A gente vai fazer casa com a gente a vida. A gente vai para a gente que o dinheiro está. A gente vai ajudar. A gente vai precisar ter que fazer aqui. A gente vai ajudar, com a gente que tem que ver. Eu compro onde é. É cultura que eu não estou a dizer, tanto que eu compro onde é. Tanto é... E eu vou usar base para mim? Quando eu estou a dizer? 23 anos, 26 anos. O que você sente? Eu me sinto, mas vai dizer que eu compro onde é. O que eu me sinto é como... Besteiro de game, animal que me é... Reptile não está saindo, que me é por uma droga que eu estou a sair na carreira. Mas não é por uma droga que eu estou a sair na carreira. Você sabe que está um normal processo de adicção? E por uma vez está... Just experimentando, como nós fizemos. Podemos ir em uma festa, gastar um amigo, portar um água maior que eu uso, cigarro, álcool, e para pensar... Como eu estou a sentir? Porta, eu vou usar um viajar cada luna. Só agora eu vou usar com um amigo ou não. E depois eu vou usar mais e mais e mais, porque eu vou chegar ao próximo, de um abuso. Então, eu vou usar cada semana. Eu vou usar um papo mês. Drogas, álcool. E agora eu vou usar porque... Eu vou usar para dizer com coisas. agora eu vou ficar malo ou triste, há uma maneira de se sentir melhor. Então, eu vou usar com droga que eu vou usar, agora eu vou sentir que é bom, vai ser criminoso tipo... Mas droga não é uma salida. Se você tem uma vida que é difícil, se você tem uma maior vida que não é estimada, se você não tem um hobby black, que você vive em Riba Caia, usar droga não é uma salida, não é uma boa salida, não é uma boa habilidade, mas a gente não sabe como se pode chegar a um psiquiatra, como se pode chegar a um pai, a um psicólogo. Então, para nós, isso é o lugar mais fácil para se sentir meu filho. E agora, você pode abusar do hobby, pode guiar a dependência. Isso é o último stage de adicção. Agora, você tem o último stage, mas, por normal, você fica sob o influência. Agora, você se sente sober, você não pode lidar com isso. Você não está acostumbrado, você muda o seu cérebro, e você não pode lidar com o seu cérebro. Você vai mudar o seu cérebro, você está acostumbrado, você vai mudar o seu cérebro. Então, para nós, você vai mudar o seu cérebro, você vai mudar o seu cérebro. Então, se você está passando com o Max, você vai ter uma boa independência. Na Alhambra? Na Alhambra? Eu tive um bebê muito muito, agora eu tenho 25 anos, assim, eu fui lá. Agora eu tenho dois, três anos aqui, uma stop de rar a droga. Você está do duro para o custo? Não, passou para a coba, agora eu tenho muita mão, só, agora eu vou lá, eu quero um weekend, uma festa, só, eu estava usando coisas, e sim, me arranha, passou para mim, está só um dedo. Você foi bem via nascida, sabe? Sim, passou uma stop, uma stop, não estava no hospital, não podemos avaliar e ir se alguém estava com uma droga, então eu tenho uma queda, o meu nem será que é um último joão, de um momento em que eu estava em um hospital. O dor, eu já estava em um hospital, eu estava em um hospital, um pouquinho mais, eu fui para o mundo, estava em um boletim, ele estava em um boletim, estava em um hospital. Se eu era em um hospital, o senhor não me levou para a barra, Eu pensei que eu queria sequestrar muito a bairro. Mas eu queria sequestrar outro lugar para sequestrar em Hombar. Então eu queria ser com uma menina de polícia na Santa Cruz. Eu falei que a menina de polícia estava aqui. Então eu queria... Eu queria ser com a polícia. Eu queria estar aqui para me fazer a casa e pedir para me fazer a abdôptia. Eu não sabia que a menina de abdôptia, não. Eu queria ir para a minha escola. Eu queria fazer essa bada. Eu queria ir para a minha velha. Agora a gente vai chegar em volta de uma banda de uma banda de uma dam na Santa Cruz, lá ela vai virar um segundo lugar. Eu era ebador. Eu queria ir para minha casa, para a minha casa. Eu queria ir para minha casa. Eu queria ir para o meu corpo. Eu fui para o meu bairro e eu tenhoرا. O que é isso? Eu falei, eu não vim. Eu não vim, eu peguei, saquei, e saquei, e saquei, e eles não tinham muito dinheiro. Eu não tinha 4 dias. Agora, eu tenho um homem de 23 anos, eu tenho um homem que me viaja, e eu disse, aqui não está, né? Mas que mãe está assim? Eu tenho um homem grande. Eu estou aqui para cá porque estava realmente uma história de Hopi triste, estava em realidade, estava com muita mulher em Hopi abandonada, que ela passa a Hopi e costa em sua vida. Ela sofre Hopi, ela sofre Hopi desamparo, abandono, o cuidado que estava a meter, afecto, amor. Essa é a criada em Mepsi, um psicotrauma, não se chama as idade de psiquiatria, um psicotrauma em sua vida, um trastorno em sua vida, que a marqueta para o resto de sua vida. Então, para isso é importante, um dos fatores mais importantes para Kiko Mepsi vai em direção de adicção, para Kiko Mepsi vai em em uma situação assim. No passado não se chega a ir para Kiko Mepsi em diferentes caminhos, mas, na realidade, está um processo de Hopi difícil. Não esquece que a adicção é uma maldade, é uma maldade crônica. Uma pessoa está brinca Hopi, está sofrendo Hopi para a situação que tem com a adicção, e agora não está um adicto em Ribacaya. Está um processo de Hopi difícil. Uma pessoa não tem que ser guapa, não tem que ter todo o seu coração, e todo o seu amor, e todo o seu processo de amor para que o seu coração seja a reabilitação de um adicto, para que uma pessoa que não tenha esforço suficiente, não tenha valentia suficiente, que não tenha o coração para ir em Ribacaya, não está preocupando, não esquecendo de uma maldade, de uma maldade. Uma pessoa que não está sem a pessoa, não quer, mas uma pessoa que está sofrendo de uma maldade. não está preocupando de uma pessoa que não quer ir, não está preocupando de uma pessoa que não quer ir, não está preocupando de uma pessoa que tem uma maldade, que não tem que ir em frente e ir em sua vida. Essa é a realidade de mepsilão e de Hopi adictos que não tem Ribacaya de momento aqui não há. Mas a pesada é uma mamãe. A mamãe é carácter, o que é uma mamãe. Sobre a mamãe que não tem que ir, olha a minha mãe é carácter. Eu faço uma covid-vinda. Eu amo a minha mãe, porque eu amo a minha mãe. Eu amo à minha mãe, porque eu tenho que estar acostumado, mas a mamãe está muito bem, não tenho que ir para a minha mãe. Dois é papi... Um, time, o dia... Eu não vou abusar, mas eu não vou abusar de nada com drogas. Porque você não sai da imprensa, mas eu não vou apetir. E isso é um dolor que a gente vai vender. A propriedade para os grandes. Eu vou te dizer, com distância, eu vou te dizer. E o homem que você passa tempo com a gente? Agora? Agora que eu vou te dizer, eu vou te ensinar em Fruvasco. Da maneira na Rayabo, assim, não? Sim, eu estava com um homem mesmo buscando a Andrete, porque eu não quero para não me buscar, eu não quero para não vir comigo. Passei para a minha casa de roupa e leio. Então, na praia, a droga está mais vir para arranhar. Vou arranhar com quem está vindo de São Nicolás, de Nori, onde está? O mundo está para trás, estava arrumando a Santa Cruz, de um mundo, de um roi. Eu estava com uma bambiça na norte, alto-vista, de um carro, ui! Espera, está escuro, escuro, escuro. Agora eu vou sair para a unipopia e não montar o ar, mas a droga não vai sair. Tudo é reptil, não sai. Eu estava saindo na carreira. E na minha casa mesmo, eu estava com cerca de um mundo e também. Quando eu estava aqui, eu estava com um trabalho para o outro, a nossa turma para o outro. Então vamos lá, eu vou levando para os homens, eu vou levar para a uzor e uma bordo. Então, o que está em se esquecendo. Agora vamos lá? Agora vamos lá. Sim, vamos lá, então vamos lá. Vamos lá para vir ao lado para a calma. Vamos lá pra tirar o meu irmão. O que? Ele não vai fazer para o outro... Você quer fazer isso que o Messi... Não. É valido, mas vai me ter um trago... Eu vou passar o chá. Mas eu não vou fazer isso... Mas eu não vou fazer isso. É isso, eu não vou fazer isso. Quem está aqui nos anos, não está mais vítima. Vai, vai, vai. A gente começa a comer isso? Não, não é. Para ser viva, em rancho, é muito bom. Eu não tenho drogas. Eu não tenho drogas. Eu não tenho drogas. Eu não tenho drogas. Se eu não beber drogas, eu não tenho drogas. de sangue, mas não, me porra e sei uma pensa, a minha pensa é para me ver como usa droga assim, me dá-lhe uma droga, mas eu vou morrer, então um adicto, não é que eu tenho que comer, então eu tenho que usar droga, mas vira assim, flaco, escaleco, 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 e mesmo adicto que eu vou me chamar, eu tenho que usar droga, mas eu vou morrer, eu tenho que usar droga, então eu vou morrer, então eu vou morrer, Kiko, mas vai perder a juve, vai perder Kiko, então eu vou me informar quem se pensa para matar a curva, operar um higra de mim, se eu me dá um bebê roupa, então eu vou me perder um peda-higra, 5 gramas, bambina, quarta-feira, cansa-curva, Kiko, assim eu vou, que é menos de lasta. O que você sente horas que eu vou usar e criar água em dia? A água que eu não me acostumbrar, eu não me jogo um pouco, nem umbanda, eu vou começar por um bastão de mim, mas eu não trabalho, não é? Eu não trabalho assim assim, né? É droga que é um reptil, um pouco reptil, não é? Então eu vou morrer, e eu vou caminando para mim, eu vou me acertar. Se da noite, eu sou o outro aluno, A gente me torna para arranhar, quando ele me vai casa, eles me torna a arranhar com um discípulo, que eles me chamam de mim, eu vou fazer bifas, vamos! Você só vai dar um bebê? Sim, eu me trouxe a minha bebê, me disser, eu não faço a bebê, não tenho o bebê, para que tenha sido a bebê, tem um bebê bom e mal, tem um bebê que eu tenho ajudado, andrei falar, eu não sei se eu, mas quem tem que ter um interesse, eu tenho bebê que estava preparado para o bebê, Mestre do nabo droga. Mestre do nabo droga. Mestre do nabo droga. É da... Deu uma palavra. Uma palavra. Uma prisão. Uma prisão. Deu um posto com um pouco branco, verde, em Cusacau. Bomboçalho. Essa é de uma boa pergunta. Mas sobre a Yama Pune, Manemi, que é um homem de... Mas sobre a Dibiranda mais grande, não? Mas sabe como Dibiranda é grande, esta vela. Não, não. Se você tem oportunidade. Se você tem oportunidade? Não, não. Se você tem oportunidade, aqui não tem a vida. Você aceita ajuda? Claro. Eu aceito, mas... Sim, mas. Eu não gosto de saber. Aqui não há um homem adicto. Não há um homem de cachorro. Não há um cachorro branco, não há um cachorro preto. Não há um cachorro preto. Não há um cachorro branco. Eu não tenho palavras. Com licor de cachorro. Não há um cachorro. Ah, o que eu tenho? Minha mãe não tem que choa. Um cachorro... E aí, eu não tenho uma palavra peru. Não há uma palobra peru. Não há um cachorro. Não há? Não, não há um cachorro. A minha mãe reclamação. Não há de seus olhos, Eu estava em casa, eu estava no dia, eu estava no dia, eu estava no dia,uiz, aqui a minha mão estava no dia... Eu estava no descanso, eu estava no motor, eu estava no espanso. E agora você colocou no espanso? Colocou no espanso? Eu estou no espanso. Eu não sabia se não ia no espanso. Eu não havia nao, mas eu estava no espanso. Eu me adonava a oportunidade de passar um passeio para o pai, um do cu, um do cu, um do que é, me deve ser um domingo assim. Quando eu disse, não quer, eu ia na costa da minha cabeça, agora eu te comprei para a pátria, com outra cinta, guarda, para não vir buscar o carro. Você tem que comer no chão, então eu disse, ai amor, o seguinte dia, volta, eu vou usar droga, tudo bem. Quando eu passei, eu viajava, estrafa, eu estava em solo, de hook, de batera, peixando, porque a minha é um peixe, está na lastra da minha cara, eu dei o peixe para sobrar. Na cabeça do tamanho da vida, eu estava em solo, mas peixe, sim, eu tenho, isso é uma, não é um maltrato, não? Maltrato? Sim, eu estava em escola, com os guipos, não dique, dique. Quando a minha mãe de criança, a minha mãe, 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 a minha mãe também, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, não me raça, não me raça, o que ela já ia me raça, e a minha mãe também, ele dorme por minha casa, não me raça na escola. Páquê com ir na escola, o que quero ser aqui, para sempre virar um médico, é um beijo. Você está todo o sonho? Sempre, para 10 anos, para se ver droga que eu tenho que vender. Mas eu vou fazer a minha mãe E a minha mãe, vou buscar uma pessoa que eu raça a minha mãe mesmo, para fazer o seuar. a mamãe não pô duro, não tem placa, arranca o pé o nome. O bairro não, os bairro não, eu não perco. Quero coisas mais normales e coisas bem assim. E o que você pensa? Com paiega, não tinha. Como você? Pô, eu penso que não, pô, eu digo que sim, eu penso que não. Eu digo que sim, eu penso que não é isso aí, eu digo que é isso aí. Eu digo que sim, eu não quero. Eu digo que sim, eu não quero, eu digo que sim, eu não quero. Você vai ter a adição que você se sente mais. Eu não me sinto nem de ouro, eu vou ter canapia, eu vou ter um solo, você tem droga, eu quero. Meu último segundo, né? Estima bom mês, a mim te quer. A mim te quer para aconselhar, ou pular roupa se vou querer. O papão nunca chega a caminar, a mim está aflastrando. O papão, você vai, tem que ressapar, tem que me bum. Começa na estima bom mês. Pouco como estima a mim mês. Toc, muitas horas para banha. Toc, muita. Tique, tique que restame. Como estima a mim mês. E aí eu não estima. A PAD ATALMA Na casa estava muito difícil. Mas o parente tinha fedido em casa. Não tenhoander de mãe, tem93h. Perder até as ruas painíras. E também era para que desmalte a carne. Mas uma pessoa, as pessoas possam resolver as ruas delas. Mas eu sempre estive pienso. Meu pai me deu pra dar, meu pai me deu pra me dar, e eu tinha mais problema com meu pai, meu pai me deu pra dar. Quando eu era um seman, eu ia até. Eu não ia ter, eu ia ter o batal, eu ia ter fio. Eu queria que eu ia fazer quando eu tinha tempo pra eu morrer, eu ia com o pai. se tornou a uma pessoa que não se tornou. Se tiver problemas ou não, se prende atenção para a pessoa. Legenda por Sônia Ruberti